E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, seu Thiago Franklin, jornalista e botafoguense, responsável por este local onde você encontra diariamente três conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este daqui é o nosso segundo, nesta quarta-feira, o Almoço com o TF. Caso vocês não tenham visto o nosso giro de notícias, vejam, e também vejam mais tarde o Noite Alvinegra. Façam a trilogia do canal deste careca que vos fala. Nesse nosso conteúdo de agora, vou falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã entre o Glorioso e o CSA. Marco Antônio será um desfalque para esta partida. O jogador sentiu ali dores musculares e foi preservado para o confronto contra a equipe de Alagoas. Botafogo terá ali pelo menos dois desfalques na equipe titular. Aliás, três, né? Se a gente contar Joel Carle. Mundial Interclubes, a Prefeitura do Rio tentava que o torneio acontecesse na nossa cidade e o estádio Newton Santos seria um dos cotados. Mas o que aconteceu, a FIFA acabou de vez com qualquer possibilidade. O Newton Santos poderia ser palco deste torneio. E agora não será mais no Brasil. A tendência é que seja nos Emirados Árabes. Isso em fevereiro de 2022. Quem sabe daqui a alguns anos nós não estejamos neste campeonato. Fé sempre! Eu vou abrir depois da vinheta com o tema. Ai, meu Deus do céu! Tem pessoas que são garantias de fracassos. E vou falar depois da vinheta um cara que é com certeza garantia de maus trabalhos futebolísticos. Mas esse nosso conteúdo está em nome de 1xBet. Se você gosta de fazer aquela fezinha marota moleque serelepe, no 1xBet é seu lugar. Você vai clicar no link que está aqui no primeiro comentário, vai fazer o seu cadastro e tenho certeza que você terá ali boas possibilidades. Além disso, você poderá concorrer a duas camisas do Botafogo. Fez o cadastro, mandou o código e também um e-mail com tudo certinho usando o nosso cadastro para o e-mail que também está no primeiro comentário. Eu tenho certeza que você vai poder ganhar uma graninha bem marota. O XBet é parceiro do canal do TF. Roda a vinheta! Já deixou seu like? Não? Então deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Eu tô com aquela blusa que é o modelo de goleiro, né? Preto e rosa! Antes que comece a falar, camisa vermelha, não, é rosa, 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 rosa. Não tem nada de vermelho nessa camisa. Ela é muito rosa. É uma rosa choque, rosa mais forte. E tá em promoção na loja do Botafogo. Então, entre na loja do Botafogo, no Giro de Notícias tem o link da loja do Botafogo ali na descrição. Entrem lá e vocês vão poder ver que essa camisa aqui foi R$119,00. Tá muito barata e a camisa é muito bonita. É uma blusa mais agradável para usar em tempo de meia estação. Quando não tá tão frio, você pode usá-la que ela dá uma aquecida bem marota, bem moleque e bem serelepe, hein? Mais uma dica de camisa marota, moleque e serelepe para vocês que curtem o canal do Teve. Marcelo Chamusca foi demitido do Náutico. O técnico deixou o Timbu com um aproveitamento pífio de 28%. Tirou a equipe ali de possibilidades de um acesso e hoje o torcedor da equipe lá de Pernambuco já olha para a parte de baixo e fica com medo. Lembra um time, né? Que estava com o Chamusca e a gente ficava olhando assim para a parte de baixo da tabela e ficávamos com medo de acontecer algo pior. E no Náutico aconteceu a mesma coisa. Hoje ele em comum acordo, agora existe essa situação, né? Para as equipes não perderem as trocas de técnicos e o Náutico já tinha feito uma com o Hélio dos Anjos, eles sempre falam comum acordo. Isso meio que diz que o técnico pediu demissão e ele poderá, numa eventualidade, arrumar outra equipe para treinar na Série B do Campeonato Brasileiro. Chamusca fez seis jogos à frente do Náutico, apenas seis jogos. Já viram que não resolveria a situação da equipe com seis jogos. Ele ganhou um contra o CSA, empatou dois e perdeu três, incluindo ontem, para a fraquíssima equipe do Londrina. Chamusca está mostrando aí nos últimos meses que ele é garantia de maus trabalhos, né? Cuiabá talvez tenha sido a exceção e a gente fica muito com as imagens do Chamusca naqueles jogos contra o Botafogo. Analisem aquelas pelejas. O Botafogo aqui no Newton Santos, no jogo que o Bruno Lazzarone foi demitido, que a gente perdeu por 1x0 numa falha. Tanto do Ronda, que tocou errado, e depois do Cavalieri, que não fez uma defesa fácil, só deu o Botafogo. Era para a gente ter vencido aquele jogo mesmo jogando mal. E lá, se não fosse o goleiro do Cuiabá, o Botafogo teria conseguido a classificação. Chamusca sempre conseguiu fazer alguns bons jogos, e como a gente não analisava e não via todas as partidas, e víamos apenas os resultados, achávamos que o seu desempenho com o Cuiabá era maravilhoso, e não era, tecnicamente falando. Depois, acabou com a equipe do Fortaleza, destruiu a equipe do Fortaleza, o Enderson teve que chegar lá e salvá-los de um possível rebaixamento, e no Botafogo a gente viu o que aconteceu. Acho que o Chamusca, nesta temporada, começou a fechar muitas suas portas para as equipes do futebol brasileiro. Acho que esse ano, ele certamente não treinará mais nenhum outro clube. E aí, achavam que isso poderia acontecer no Náutico, o Chamusca ser demitido? Comentem aqui. E o Botafogo não terá o Marco Antônio para a partida de amanhã contra o CSA. O camisa 70 do Botafogo está com dores musculares, e o técnico Enderson Moreira, que estará de volta ao banco de reservas, ele não levará o jogador para a Lagoas. Aí existe uma dúvida, quem jogará em seu lugar? A dúvida é Luiz Henrique ou Diego Gonçalves? Luiz Henrique, ele chegou, está em boas condições físicas e poderia ser o jogador para atuar ali pelo lado esquerdo de campo. Varley seguirá normalmente pelo lado direito. Outra possibilidade é Diego Gonçalves, que entrou no jogo de sábado contra o Náutico, atuando 45 minutos, mas ainda não está 100% fisicamente. A tendência, eu acredito, que seja a entrada do Diego Gonçalves. Isso deve ser conversado nas próximas horas, já lá em Maceió. Fora isso, Pedro Castro está fora devido a uma lesão que ele teve na panturrilha, que foi diagnosticada ontem através de exames. O jogador ficará fora há algum tempo. Meio campo, Barreto e Oyama. Isso é fato que o técnico Enderson Moreira fará. Carly segue fora, deve estar se preparando para tentar ser relacionado para o jogo de domingo contra o Sampaio Correia. Então o Botafogo deverá ter três mudanças, três titulares fora nesse jogo contra o CSA. O provável Botafogo deverá ser, no gol, o Diego Loureira. Na lateral direita, Daniel Borges. A zaga Cano, Gilvan e Carlinhos. Meio campo com Oyama, Barreto. Nas extremas, Varley, Diego Gonçalves ou Luiz Henrique. Por dentro, o Chay e Rafael Navarro. Esse é o Botafogo para enfrentar a equipe do CSA amanhã. O Glorioso precisa vencer esse jogo para a gente continuar ali com aquela folguinha visando o acesso. Porque ontem as equipes que estavam abaixo da gente na tabela, as principais venceram. Então é bom a gente vencer também para a gente continuar com um astro bem bacana, bem moleque, bem serelepe. E usar essa irregularidade do CSA para conseguirmos mais três pontos no Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um Almoço com o TF Chega ao Fim. Obrigado pelo Zogarim, obrigado pela sua audiência. Mais tarde, serei de volta com o Noite Alvinegra por volta das 20 horas. Um beijo, tchau, tchau e fui. Tamo junto sempre. Valeu. Tchau, tchau.